E o pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeke, e nesse episódio mudaremos um pouco o formato das coisas, e os dois vida e obra desse mês serão um pouco mais curtos do que o habitual. Tanto a artista escolhida hoje quanto o próximo são fotógrafos, e seus trabalhos tecem críticas, mostrando diferentes aspectos e falam por si mesmos. Zanelli Murrolli nasceu em Umlazi, África do Sul, em 1972. Ela cresceu em uma família humilde, com quatro irmãos e sua mãe, que era uma empregada doméstica. Durante esse tempo, vivenciou o Apartheid, um momento difícil do país que nunca foi fácil. Murrolli é homossexual, o que para muitos países africanos é ilegal, e somado à homofobia muito presente na África, fez e ainda faz um grande número de pessoas homossexuais serem vítimas de estupro coletivo, violência e morte. Muitos de vocês podem ter se sentido sensibilizados pelas palavras que eu acabei de dizer, por isso, aconselho a assistir esse vídeo com calma, pois a realidade africana é sempre algo contundente. O trabalho dessa artista é um constante diálogo entre as suas emoções, após passar por tudo isso, e o mundo. E a sua obra não é somente sobre ela, mas sobre os outros também. Murrolli é uma fotógrafa, e a fotografia é uma linguagem um pouco desafiante. E desafiante por quê? Já que a imagem sai pronta com o clique. Porque entre capturar um instante da realidade e agir nessa realidade, há um caminho que envolve criatividade, intenção e ação. É a ação do artista sobre a matéria que a torna diferente de qualquer coisa. Como ela mesmo diz, é uma artista visual, não uma fotógrafa. Nesses retratos, onde ela aparece envolta por trapos, panos, objetos, plástico, seminua ou totalmente nua, existem duas a três possíveis definições para cada obra. A primeira é o óbvio, uma mulher negra, adulta e coberta por diferentes materiais, e olha quase sempre fixamente para a câmera. As fotos são em preto e branco, e em modo retrato. Isso é apenas a descrição técnica e objetiva da obra. A Mona Lisa é apenas um retrato em tinta óleo de uma mulher sem sobrancelhas. E a fonte do Duchamp é apenas um urinol assinado. O público tornou tudo isso arte, e nossa cultura permite que esses objetos continuem sendo considerados como tal. A segunda camada de significado é a intenção dos artistas sobre a matéria. É o que faz, mesmo que virtualmente, que matéria ganhe valor simbólico. Morrolli, por exemplo, tem uma intenção clara de, ao se vestir com todos esses materiais, ou tirar fotos de outras mulheres, expressar algum sentimento, crítica, reflexão, e nos transmite sua visão por essas fotos. Esse é o significado que a artista dá à própria obra. Mas, para cada um de nós, que vemos essas fotografias, uma ideia diferente se forma em nossas mentes, e um significado, naturalmente, é atribuído a essas imagens pelo nosso cérebro. É como tentamos entender o que está acontecendo ali, o contexto delas e sua intenção. Voltando a falar, daquele ponto lá atrás, sobre a fotografia, ela se torna uma linguagem desafiadora, porque não podemos criar tudo do zero, como num desenho ou numa pintura. O trabalho do fotógrafo artista, que é diferente do fotógrafo profissional, é ressignificar a realidade, através de cada enquadramento, pondo ali sua mensagem, ou o que quiser que seja interessante, para os que assistem à sua exposição. A ação e produção de significados, dizem muito sobre a essência da arte, principalmente a contemporânea, mas isso veremos ainda neste mês. Neste conjunto de obras, que eu coletei da artista, ele é composto por duas séries, que fizeram seu trabalho ganhar notoriedade. Ambos refletem a condição da mulher negra e lésbica na África, assim como as camadas sociais e econômicas em que este grupo está inserido. Em seus retratos, ela parece sempre séria e nos encara. Seu corpo, às vezes nu, às vezes coberto e decorado com objetos, demonstra sempre uma postura corajosa. Já a série de fotografias de outras mulheres lésbicas, faces e fases, feita entre 2006 e 2011, mostra um grande número de mulheres negras e lésbicas. Muitas foram sobreviventes de ataques violentos. Nos seus olhares, vemos uma série de sentimentos e emoções como raiva, dor, orgulho, sofrimento, alegria e tristeza. Mulholly fotografou todas elas para trazer suas realidades a nós. Também existe uma série onde ela fotografou pessoas de todo o aspecto LGBT, onde os transexuais recebem um pouco mais de destaque. Isso porque costumam receber muito mais violência nos lugares onde residem. Ah, eu não falei LGBTQ+, que é a sigla mais atual até a data deste vídeo, porque até o momento da exposição dela, Fragmentos de uma nova história, de 2009, apenas pessoas correspondentes a esses cinco grupos foram retratadas. Quem souber mais sobre esse movimento, sinta-se à vontade nos comentários para me corrigir. E se, segundo a minha visão, após seis anos de canal, é de que existem três significados para toda obra de arte, o que este seu trabalho quer dizer, segundo a própria autora? Ao retratar essas pessoas, Mulholly mostra a necessidade delas de serem respeitadas e de terem o direito de ocupar os locais onde estão, sem ter suas identidades censuradas. Mais que isso, a autora busca o direito de amar, o direito de ser livre e o direito de poder fazer o que quiser, sem temer o preconceito. E tendo em vista que o Brasil passa por muitos problemas parecidos com esses e que a comunidade trans é um dos principais alvos dessa violência cotidiana, a obra da autora se torna um assunto urgente e sempre atual para nós. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham se interessado pelo trabalho da autora e, por favor, deem uma olhadinha na descrição. Tem um material complementar sobre ela. Semana que vem, veremos um pouco da vida e obra de Omar Victor Diop, também artista africano. Se você gostou desse vídeo, curte mais. Se gostou mesmo, então dê like triplo e compartilha. Se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Ah, comenta a tua sugestão para os próximos episódios. Curtaste a educação no Facebook? Léu posta um conteúdo sobre artes. Curte Isaac Artes também. Léu posta minha arte digital. e tradicional. Me segue no Instagram. Léu posta os meus desenhos. E o canal tem o seu próprio Insta. É só me seguir. E passa lá no meu outro canal. Eu falo sobre games e afins. Talvez vocês gostem. Muito obrigado por tudo. Valeu. Falou. Fui. 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 noticing. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto